Música Aqui Idol Drone, Platinum 7 O Idol, né Esse é o novo que eles falam aqui, ó Fun Snap, ou seja Uma tirada maneira Divertida Um rápido, né Uma quebrada Diz, olha aqui embaixo, gente Que ele é Foldable Design Ou seja, ele é dobrável Follow Me, tem a função Siga-me Gesture Control Uau Ele obedece aos seus sinais, né E vem com essa câmera 1080p Aqui na frente dele Vamos ver como é que funciona isso Não é um gimbal de estabilização Mas é um gimbal que funciona Pelo aplicativo E você vai ter A oportunidade de poder brincar Com ele Vem nas funções Que você pode escolher Vem só o controle remoto Com uma bateria Ou desculpa Só o drone com uma bateria O drone com duas baterias O drone com duas baterias E o controle remoto Ou ainda O drone, uma bateria E um controle remoto Tem auto-retorno Decola e aterriza sozinho Pode ser controlado Só pelo Seu celular Pode voar dentro de casa Tem um retorno automático De baixa bateria E tem Uma Olha o programa, né Você faz um clique E ele vai já Fazer um share Vai dividir Vai Fazer a sua O seu filmezinho A sua foto E Ele é da Fun Tracinho Snap.com Gente, esse produto Tá sendo vendido Lá na Banggood E a gente vai abrir agora A caixa aqui Pra ver O que que é que vem Dentro dele Como é que é Esse bichinho A gente realmente Precisa ter uma ideia Bacana Da brincadeira Ok, a caixa é bonita Tá aqui ele, gente Vem bem isolado Bastante espuma De proteção Pro transporte Olha, gente Que maneiro Esse aqui Veio com É Um carregador Da bateria Legal Então esse veio com Esse é o modelo Que vem com Uma bateria O controle remoto Carregador E hélice Sobressalente A bateria Pra carregar Bem simples, né Coloca o carregador Na Tomada Pluga Aqui atrás E pra carregar E pra carregar A bateria Tem os pinos Aqui na frente Você tem os pinos Da bateria É uma bateria Que Parece Ter um voo Razoável Vamos fazer o teste Com ela Né A bateria Tem a sua Característica Como todas De cartucho Né Você conecta aqui Aperta Essa luzinha Aqui na frente Vai ficar Piscando Deixa eu ver se dá Pra vocês verem Aqui, ó O ângulo dela Aqui, ó Ela aqui fica Piscando Em verde E quando ela Ficar sólida Tá carregado Tem que apertar Aqui, ó Tem essas duas Garrinhas aqui Que serve Pra travar Aqui embaixo Onde está carregando Ó Bem fácil Pra tirar E colocar Então Carregador De bateria Parece ser Bem bacana Bem simples Não é complicado Uma bateria Um adaptador Pra Caso você Queira usar Esse pino Chato Mas Pro Brasil Gente Pino redondo Já veio aqui Pino chato É um adaptador Essas coisas Desse adaptador De cada país Vem Quatro hélices Sobressalentes Tá aqui Oi Caindo, né Já tá de maduro Já O controle remoto Dele É um controle remoto Próprio Pra você carregar Com o celular Tem um tamanho Diferenciado É um jeito Diferente de pegar Tá Tem rolo de altitude Que os dois tem Liga e desliga Decola e aterriza Retorno ao home Fotografia E filmagem O gimbal Aqui Pra ir pra cima E pra baixo A câmera Então não é No aplicativo Você no controle remoto Também pode Isso aqui Eu não sei o que é A gente vai estudar Três pilhas Pequenas Já gostei Que é pouca pilha Mas o ideal é ter Pilha recarregável Manual de instrução Com todas Aqueles Informações Sobre Segurança Bateria Controle remoto Esse botão Esse botãozinho Aqui O número Nove Velocidade Speed Control Tá Esse que eu já mostrei Pra vocês Que eu não sabia O dez Aqui é A posição Da lente Da câmera Pra cima E pra baixo Que é a rodinha Aqui O set É pra você Tirar A fotografia E filmar A gente já falou Fotografar E filmar Aqui Velocidade Ele tem alto E baixo Talvez duas Talvez três A gente vai estudar Vai ver A gente vai explicar Melhor os detalhes Quando a gente Conectar Com o Aplicativo O manual Dele Que é Uma forma Rápida De você Entender Não tem Muito mistério Você tem Que calibrar Ele na Horizontal E tem Que calibrar Compasso Então ele tem GPS Gente Eu não vi Aonde Porque tá aqui Olha Quando você calibra O compasso Compasso A bússola É porque ele tem GPS Que legal Será Gente Tô agora Na dúvida Nós vamos fazer O teste E vamos ver Que bacana Cara Já gostei Se tiver GPS É melhor ainda Que legal Legal Super bacana Bem leve A bateria Encaixa Do mesmo jeito Primeiro Aqui atrás Tem um Tem um dentinho Aqui atrás Conecta aqui Ó Ele vem aqui Dentro E você Pronto Pronto pra voar A proteção Das hélices É nas laterais Mas olha Aqui ó Gente A mão Entra aqui Embaixo Pode pegar Na hélice Apesar dela Rodar Nessa direção Aqui Que é uma direção Que tecnicamente Não corta Tanto Mas mesmo Assim Gente Se botar A mão De repente Embaixo Quando tiver Funcionando Vai cortar Então essa proteção De hélice É mais Por questões De Batida Tá O botão De liga E desliga Porta Micro USB Não é Mini Não é Micro É micro USB Aqui embaixo Vem um Sonar Né Ultrassom O sensor De posicionamento Um pezinho Aqui É a câmera Ela disse Que é pra não Mexer na câmera Ela disse No manual Rotation Of camera Ok Então você não Deve Ficar puxando A câmera Pra cima E pra baixo Na mão É bem Suavezinho Tá gente Isso quebra A toa A gente vai Fazer o teste Da câmera Botão Liga Desliga Ué gente Não tem Cartão De memória Então ele tem Memória interna A gente vai Fazer o teste Vamos verificar Como é que grava Como é que filma No aplicativo Eu fiquei curioso Agora com o tamanho E o peso Dele A gente podia Ver quanto é que Pesa ele Qual o tamanho Que esse bichinho Aqui tem Cadê a fita métrica Vamos medir Isso aqui Gente Olha Só pra tirar As dúvidas 30 centímetros Aqui ó Em diagonal Se for na lateral Passando um pouquinho De 27 Não chega A 27 Da frente Da câmera Até o final Aqui ó 23 Passou Não chega A 23 Então é 30 Na distância Mais Longa Da diagonal Dele É isso aí E o peso Dele Vamos ver Quanto é que Pesa esse bichinho Vamos botar Em gramas Já tá aqui ó Em gramas Vamos ver Quanto é que Fica ele Deixa eu melhorar Só a lente Aqui Pra vocês poderem Ver Isso Ok Vamos ver Em gramas Quanto é que Ele pesa Vamos zerar Aqui Zerado É gente Pesa 367 Gramas E meia 368 Então Essa coisa De 250 Gramas Esse aqui Teoricamente Você teria Que registrar Tudo tem registro Gente Todo mundo Quer controlar Tudo de todo mundo Falou gente Vamos instalar O aplicativo Vamos ver Como é que Funciona O aplicativo Aqui O aplicativo Dele Ele fala Que é esse Aqui atrás Ó Fun Snap Você pode Procurar ele Tanto no 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 IOS Né No No Android Ou No Na Apple Né As duas Tem Mas você digita Lá Fun S N A P Fun Snap Né Uma sacada divertida Maneira Valeu gente Vamos lá pra fora Fazer o teste de voo dele Eu vou ver sobre A memória E já falo pra vocês Como funciona Esse negócio Da Filmagem Já que a câmera 1080p Deve ter Uma memória Interna Porque aqui Olha Todas as especificações Dele A Bateria Que ele vem É uma bateria De 1800 Milliampere Tá aqui ó 1800 É bastante De duas células Sendo que é uma Duas células Reforçada 7,6 Em vez de 7,4 E Eu entrei no Aplicativo dele Pra poder entender Claro né gente A gente tem que ver Pra explicar Eu tentei escanear Esse símbolo aqui Que está do Android E me entrou tudo Em chinês Gente Aí não deu né No Play Store Você vai digitar Fun Snap E vai sair Essa versão aqui Que sai em inglês No caso A minha tá Já instalada Porque eu já instalei Eu só queria mostrar Um detalhe pra vocês Antes de propriamente Entrar No No drone Ou seja Só no aplicativo Agora Antes de conectar O device Você tem a direita Esse símbolo Da engrenagem Aqui A esquerda Vão ser as fotos Que Você clica na engrenagem E vai aparecer aqui Esse menu Que tem Algumas coisas Interessantes Outra coisa Que eu mostrei Pra vocês agora Pouco mesmo É que aqui Na informação Dele Diz Que o caso Da memória Dele Tá até aqui Olha Trazer pertinho Pra vocês Verem de novo Aqui Olha Tava falando Que a memória Dele É isso aqui 16 Mas No No site Diz que é 8 Então eu ainda Não abri Pra ver realmente O tamanho Dessa memória Mas se é 8 GB Ou 16 GB A gente vai Identificar Pro drone Ligar É essa tecla Aqui embaixo Então você vai Apertar Vamos ver aqui Uma vez Ela só vai Piscar E não liga Só mostra Que tem carga Então você aperta Uma vez E segura Aí ela muda De cor Você coloca Ele na horizontal Ele canta A musiquinha E aí você Vai procurar O Wi-Fi Dele No caso O Wi-Fi Dele Vai ser O DY Tá aqui Olha DY Então a gente Clica em DY Ele conecta Ao estar Conectado Você pode Voltar E vai Iniciar O voo Mas se Entrar Na engrenagem De novo Deixa eu tirar Essa coisa Você tem A opção De update Do firmware Eu cliquei E já fiz O update Então enquanto Ele estiver Fazendo update Gente Vocês não Clicam em Mais nada Até a tela Aparecer Que foi Feito Com sucesso Tá certo Então a gente Sai daqui E vamos Entrar no Device Quando você Aperta aqui Start Flying Tá aqui Olha Eu já tenho Ele funcionando Já está Aparecendo a tela Eu posso Eu posso apertar Aqui Ó Apareceu GPS Modo Mode E ele está Dizendo que ele Precisa calibrar O magnético Dele Né Localizar A bússola Dele Aqui você Mexe na tela Né Na Na camerazinha Ela sobe e desce Deixa eu até levantar Aqui Que fica até Melhorzinho Para vocês Verem aqui Pra cima Ó Não está me deixando Apontar para baixo Porque está assim Para baixo Ou para cima Está perfeito Está funcionando Direitinho Ele está pedindo Para calibrar Para localizar O compasso Eu nem sei Como é que faz isso Mas tem inteligente O modo de voar Inteligente Que ele vai fazer Essas funções aqui Do Rock Drone E Surround Ou seja Ele vai ficar dando Uma volta em volta De você E tem o Fly Settings Que vai ser rápido Ou devagar Posso escolher Para ser devagar Você pode escolher Aqui olha Headless Você pode escolher O modo de gravidade E eu Deve sair do GPS E ficar só No modo de gravidade Não O GPS lá em cima Continua piscando Você como vai dirigir Se é com a mão direita A mão esquerda Né E a Geofence Dele aqui Está com 60 metros Você pode conferir Está vendo aqui Até 60 metros Ele com mais de 60 metros Ele não vai Confirmo E ele mantém 60 metros Se eu quiser que ele fique Mais perto Olha Vamos por 30 metros E eu vou dizer Que confirmo Esse número aqui Do Geofence Dele Mudou Para 30 Então vamos deixar Em 60 Mesmo Que é o Que veio com ele Confirma E ele vai até Uma distância De 60 metros Ele tinha dito Que era 50 Aqui está 60 É gente As informações São um pouquinho Confusas Mas está aqui Várias formas de funcionar O sinal em cima Vocês podem ver Que ele diz Várias informações De distância Altitude Se o controle remoto Está ou não conectado No caso aqui Ele não está Quanto tem de carga De bateria dele Quanto tem De espaço disponível Na memória E quantos satélites Ele localizou Aqui dentro de casa 14 Então vamos voltar Para aquela tela Já que ele tem 14 Vamos ver Como é que esse negócio Dá De calibrar o sensor Calibrar horizontal E o geomagnético Calibrar Está aqui as duas posições Vamos tentar calibrar Um e outro Primeiro no horizontal Agora ir Start calibration Então já temos isso Calibrar Você deve deixar ele Em algum local Estabilizado Nivelado Você aperta aqui E ele diz Que está calibrando Aí você não toca em nada Até ficar verde E aí Completou Então ele já Calibrou O giroscópio dele Ou seja Ele está nivelado Agora vamos calibrar O A bússola dele Então ele manda rodar Primeiro aqui No sentido horário Estou rodando Cinco vezes E manda esperar Ah Ele muda a tela Aqui Quando ela muda Você põe ele de lado E vai continuar Rodando também Olha lá Pronto Pessoal Calibrou Está aqui Completo Então a gente Já tem ele Calibrado Aqui dentro Aí a gente Pode sair Dessa tela Volta Para a tela Inicial Manda conectar Ele conecta Já está Aqui em cima Olha gente 14, 15, 16 Sinais de GPS Então o modo De GPS Dele Já está funcionando Pessoal O dia está complicado Vamos continuar Com o review Aqui fora Mas Infelizmente Está o vento Forçando muito A barra Então É o que eu quero Mostrar para vocês Que é o que mais Interessa Porque O Fun Snap Na verdade Ele é Essa câmera Voadora É o que mais Importa nele Aqui para a gente É ter O teste Da qualidade Dessa câmera Fotográfica Ele não tem um Gimbal Ou seja Estabilização De Imagem Mas Segundo eles Por ele ter Como eu já expliquei Ele tem GPS A gente vai calibrar Ele aqui fora Eu vou mostrar Usando o Controle remoto Como é que faz Para calibrar Tanto ele No giroscópio Como na bússola Ou seja Ele tem que estar Bem calibrado E tentar fazer Algumas funções Dele Apesar de que Esse drone É um drone Para uma distância Curta Ou seja Ele é um selfie Lembrando que Com a ajuda Do sonar Aqui embaixo E dessa outra câmera Aqui Que mapeia O chão Ou seja Ela vai marcando Vai realmente Filmando o chão E de acordo Com o padrão Das cores No chão Ele ajuda A manter O posicionamento Mesmo quando Perde o sinal Do GPS Apesar de que Ele reconhece Bastante O sinal Do GPS Lembrando que O controle Para você Ligar E desligar Ele é bem fácil Você só dá Um apertãozinho Aqui e ele liga Para desligar Esse controle Mesmo que você Aperte aqui Várias vezes Está vendo Ele não desliga Para desligar Você tem que apertar E segurar Aí as luzes Aqui embaixo Param de Piscar Esbarrou Liga Então tem que prestar Atenção Para não perder A bateria E deixar ele ligado E ele ficar Tentando conectar Tentando conectar Aí você perde a bateria Então quando desligar Ele aperta Tem certeza E se você quiser Você vai e retira As pilhas Para você não Descarregar elas A não ser que você Esteja usando Pilhas recarregáveis E não está nem aí Para história Você tem também Esse botão daqui Que é O botão de Auto decolar E auto aterrissar Ou seja Ele vai decolar E aterrissar sozinho Mas você também Pode ligar Os motores Fazendo esse movimento Abaixando os dois Joysticks Para baixo E para fora Ele liga os motores E você decola Soltando o joystick Ele para naquela posição Naquela altitude E mantém E você então Começa a deslizar Para os lados Para frente Para trás Ou girar Para frente Para trás Ou até mesmo Subir um pouquinho mais Ou descer um pouquinho mais E com o ajuste Da câmera Você vai Marcar onde é que está A sua posição A gente vai fazer o teste Vai verificar Se ele faz direitinho O tal do follow me O voo circular Ele tem um tempo De 10 minutos De bateria Então do jeito Que está ventando Aqui Eu não sei Se a gente vai conseguir Fazer tudo Olha o estado Dessas árvores Realmente o vento Está pesado Então a gente espera Poder conseguir Uma chance Do vento parar Porque se não Gente Ele como não tem Estabilização de imagem Ele vai marcar A posição Mas ele fica Fazendo isso aqui O vento pega de lado E levanta ele Ele não sai Ele não vai Para frente Para trás Porque ele está marcando Além de mapear Com a câmera E com o sonar Aqui embaixo Ele vai Usar o GPS Terminou o voo Fechamos Guardamos Coloca dentro Da malinha Dentro de uma mochila Você guarda ele Leva para casa Ou Se você puder Comprar um modelo Com duas baterias É só Você retirar Uma bateria Tem o clipe Aqui atrás Você retira E coloca a bateria E ó Segue o voo Então um total De 20 minutos Com duas baterias É um drone Realmente Para você ter Como um selfie Com a garotada Com a família Com os amigos Uma piscina Um churrasco Uma brincadeira Do lado de fora E que quer tornar Esse momento Inesquecível É muito legal Às vezes Sei lá gente Uma comemoração Um grupo de Grande Um evento Sei lá Um troço bacana Você tira o seu drone De dentro da mochila Levanta Joga ele Até mesmo Num show Né Numa praia Sei lá Bastante gente Tá aí Vamos sair daqui Da imagem Já está gravando O celular A gente vai decolar Ele automaticamente Aqui no primeiro A decolagem Iniciando a gravação Aqui olha A câmera dele Já iniciou a gravação Vocês podem ver Aqui embaixo A gente já decola Com ele E olha Ele sozinho Sobe E para Super estabiliza E a árvore Aqui atrás Olha gente A árvore mexendo Um pouquinho Só É só Para vocês Terem uma noção Se está ventando Ali atrás O vento Gente Que loucura Levamos ele Um pouquinho Para frente Ele para Naquela posição Ali ele marca Vamos virar Vamos virar ele Para a gente Aqui A árvore Lá Atrás Deixar Vamos abaixar A tecla Aqui da imagem Dele Opa Passei demais Olha Opa Hehehe Estou perdido Estou perdido Estou perdido com a câmera Gente Olha nós Aqui na sombra Meio que na sombra Que legal Gente E olha Ele está mantendo Tentando manter A altitude Vamos ver aqui No Intelligent Mode O que que ele pode Fazer Vamos ver Esse Surrounder Aqui E ver se ele Funciona Ele está rodando Em volta dele Mesmo Ali Olha É esse Surrounder Dele É esse Voo Que ele Fica Fazendo Em volta dele Se a árvore E o vento Não levar Gente Do céu Olha só Como é que está Isso de vento Gente Será que Essa imagem Vai ficar Muito tremida Vamos Voltar Vamos Trazer Ele de volta Aqui Vamos ver Se ele Acha Nós Aqui embaixo Outra vez Achou Nós Trazer Ele aqui Para o centro Aliás Eu quero Mudar ele Para uma Posição Um pouquinho Melhor Aqui Aqui Eu acho Que eu posso Fazer o tal Do drone Vamos Marcar Aqui A gente Estamos Aqui Vamos Fazer O drone Drone Marcou E olha lá Ele vai Subindo E vai Marcando A gente Aqui embaixo Ele vai Fazendo o adeus Né Adeus Que legal É o adeus Foi E ali parou Fez um drone A gente desce Traz ele Olha que velocidade Filho Gente Que legal Muito bacana Vamos fazer o contrário Aqui Deixa eu passar ele Aqui perto da gente 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 ele tem um voo Muito estável Para o que é Um selfie Normal Isso não é Um selfie Pelo controle Está muito gostoso Olha Que legal Que bacana Viu Nossa Gente Ok Vamos ver Outra brincadeira Que ele é capaz De fazer Vamos tirar ele Do sol Para ficar com a câmera Aqui em uma posição Bacana Vê O próximo Inteligente Mode O Rocket O Rocket É esse que ele vai Subindo Vai lá Vai subindo Vai subindo Vai subindo Até onde você vai Meu filho Você vai subindo Que legal Agora eu desço Desce rápido Gente Nossa Que legal Muito rápido Qual é o outro modo Que a gente tem aqui Para fazer com ele Eu esqueci Como é que faz O follow me Ah Eu entrei Nas fotografias Intelligent Tracking Ele disse Que deveria Me seguir Vamos ver Se ele segue Ih Gente Não seguiu Não me marcou Aqui Não me achou Vamos fazer O contrário Eu vou para o sol Vamos ver Se ele faz Esse follow me Ainda está gravando Né meu filho Ih O sol Na minha cara Aqui Vamos ver Se eu Se eu ficar No sol Estou aqui No sol Agora Vamos ver Esse tracking Que é o Tracking Vamos ver Se ele pega Aqui Perder Perder O tracking De novo Ele está rodando Gente O que é isso Que ele está fazendo Está acabando A bateria Gente Low battery Low battery Entrou em pânico Gente Entrou em pânico Gente Entrou em pânico Que legal Gente Que legal Ele entrou em pânico Está em pânico Está em pânico